Ofereça Vida Animal na TV Hoje vamos estar mostrando para vocês o adestramento passo a passo. Toda quarta você vai poder estar conferindo aqui no Vida Animal na TV como é um trabalho de adestramento, esse mesmo trabalho que você vai poder estar fazendo com o seu cãozinho na sua casa. O material que nós vamos utilizar de princípio será um enforcador, uma guia, clicker e petisco. O clicker é um equipamento utilizado para estímulo positivo. Ele serve para substituir os agrados verbais. Ele é associado com alguma coisa boa, com um petisco, com um carinho, com uma brincadeira, com algum comportamento positivo. E toda vez que o cão escuta esse barulho, ele interpreta que ele fez algo correto, que ele fez o comportamento desejado. E sempre ele sabe que depois vai vir algo bom. Então a nossa principal ferramenta vai ser o clicker. Como vocês puderam ver, primeiro é necessário fazer um trabalho de associação. Você vai associar o cão, o barulho do clicker, com um petisco. Você clica, te dá a comida, clica, te dá a comida. Então vai associar. Toda vez que ele clicar o clicker, ele vai receber o alimento. Agora eu vou mostrar para vocês como que se usa corretamente o enforcador e a guia. Primeiro você faça o elo. E você pode estar colocando no braço para sentir como vai estar ficando no pescoço do cão. Depois você passa na sua mão direita e coloca, veste o colar na cabeça do cão. O cão correto do colar é no mansetter do animal. Seria essa região entre a orelha e a boca. Lembrando sempre que o cão vai ficar do seu lado esquerdo. Então o colar tem que estar posicionado do lado direito do pescoço. Agora eu vou estar mostrando como que introduz o senta e o fica. E como capta o olhar do animal. E como capta o olhar do animal. Como que introduz o comando junto. Seria o comando para ela andar do lado. Para você poder andar com o cachorro sem ele estar puxando. Sem ele estar cruzando na sua frente. Ele estar te acompanhando por todo o caminho. Come on, ladies. Come on, ladies. E aí Vida Animal na TV